Luz por aqui só se for de velas, pois há 11 dias as 125 famílias do residencial Dom Helder, na zona sudeste da capital, estão sem energia elétrica. O desespero desse pai é tanto que ele ligou o ar-condicionado do carro para dar um pouco de conforto ao filho, que não dorme bem durante todos esses dias. Tá aí, eu dormi dentro do carro desde 7 horas da noite, 7 horas não, começou a faltar energia aqui 6 horas hoje. Na hora que eu cheguei em casa do trabalho, faltou energia. Alimentos e bebidas desse comércio já se estragaram. Situação vivida por todos os outros moradores da região. Tudo estragado, frango, carne, tudo estragado, não presta mais nada. Segundo os moradores, o problema é nesse transformador, que sempre provoca a oscilação de energia por volta de 6 horas da tarde. Dessa vez, a situação se agravou mesmo com a presença de uma equipe da Eletrobras. No início da noite, os técnicos da Eletrobras tentaram reestabelecer a energia, mas o transformador explodiu. Diante de todo esse transtorno, os moradores decidiram bloquear a rua. E a equipe da Eletrobras, que está logo ali, só deve ser liberada quando o problema for resolvido. Tá presa, tá presa. Nós só queremos uma coisa, um transformador para a nossa energia. Nós só queremos ter um serviço que eu pago caro. Um serviço que todo mundo aqui paga caro. A polícia militar foi acionada para manter a ordem e a integridade física dos funcionários da companhia de energia. Nenhum dos técnicos quis gravar a entrevista. Até o fechamento dessa reportagem, a energia não havia sido restabelecida. Olha, os moradores lá acumulam prejuízos por causa dessa constante falta de energia. Esse problema já havia sido denunciado. Mais uma vez, Maria teve que dormir sem energia elétrica. O serviço foi interrompido ontem à noite e até agora não voltou. Por isso, ela, que é comerciante, está vendo seus produtos estragarem mais uma vez. Prejuízo de carne, de bebida que estraga, né? Ela é mais uma das pessoas insatisfeitas que moram no bairro de Arceu 2, na zona sudeste de Teresina. Aqui, as quedas de energia são rotineiras e os moradores já não sabem a quem recorrer, já que afirmam que a Eletrobras nem atende mais o telefone. Liguei para a Eletrobras 11 vezes ali para o rolo e nenhuma satisfação. Luciana vende sorvete e sempre que falta energia... Toda vez o sorvete toma prejuízo de sorvete todo mundo. As quedas de energia costumavam ser muito frequentes aqui nessa área do Dirceu 2. Até que em 2014, depois de muita reivindicação dos moradores, a Eletrobras colocou um transformador aqui na quadra 278, que prometia resolver o problema de vez, só que não foi o que aconteceu. As quedas continuaram a ser constantes e o problema, de acordo com os moradores, é bastante simples. São aquelas duas canelas que sempre caem, algo que os técnicos não levariam mais que 5 minutos para resolver. Nessa casa, existem dois idosos e um deficiente mental. Com as quedas de energias constantes, os dias aqui não têm sido fáceis. A gente passou quase o ano todo nessa queda de energia, sofrendo muita insulina na geladeira, com minha esposa diabetes, já está tudo entregar para Deus, né? Apesar das inúmeras reclamações, a Eletrobras afirma que não existe nenhum registro, de problema no bairro de Irceu 2. A informação que, na parte da manhã, estava sem energia ainda, não procede. O que a gente já tem identificado é a repetição e a existência já de uma programação de manutenção pela área responsável aqui na empresa. Sobre o problema ontem, no residencial Dom Helder, a companhia afirma que a solução definitiva será dada amanhã. Foi feita a instalação de espaçadores, que apesar de ser um paliativo, garante o suprimento e já está prevista uma programação de manutenção definitiva, com o acréscimo de mais um transformador no dia de amanhã.